Fala galera, tudo bem com vocês? Receita de hoje, carbonara. Para o nosso carbonara, é uma receita bem simples de fazer, cinco ingredientes. Então aqui eu tenho o bacon, só que o tradicional ele é feito com panchale, que é a bochecha de porco curada, só que aqui na minha cidade eu não acho nem aspargo, que sal vai achar panchale, então você usa o bacon mesmo. Aqui eu tenho o parmigiano rejano, mas o tradicional é feito com pecorino romano, mas se você fizer com parmesão mesmo, ele vai dar certo, só que não é aquele parmesão de saquinho, é o queijo parmesão, aquela peça que você vai pegar e vai ralar no ralador fino, pimenta preta, pimenta do reino preta, essa aqui eu bati ela no pilão, ovo e macarrão, e o espaguete, a pasta que é o espaguete. Como que você porciona isso? Eu uso duas gemas e um ovo inteiro para duas pessoas. A pasta, o macarrão, o espaguete, que é o tradicional, você encosta o seu dedo aqui nesse ossinho do dedão, indicador nesse ossinho do dedão, então o macarrão que couber aqui, o espaguete que couber aqui, é a porção para uma pessoa, então você pega duas porções disso e essa quantidade de ovos, que você vai ter um prato para duas pessoas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é misturar a pimenta com o queijo, coloquei aqui a pimenta no queijo, então agora a gente tem que misturar aqui, fazer um molinho, de duas gemas e um ovo para cada duas pessoas. Bom, você quebrou os ovos aqui, agora mistura com o queijo para você fazer o molho do nosso carbonara. Dá a pimenta aqui, dá uma batida mesmo assim, para fazer o molho que a gente vai jogar no nosso espaguete. Bom, agora frita o bacon, enquanto a nossa água está começando a ferver. deixa ele fritar e dourar bem, antes da gente jogar a pasta aqui, jogar a massa aqui. Quando você for cozinhar o macarrão, joga só o sal na água. Quanto de sal você tem que jogar na água? Ela tem que ficar com mais ou menos a mesma quantidade de sal que você teria numa água do mar, tão salgada quanto uma água do mar. Então você joga aqui uma mão boa de sal e deixa a água fervendo. Na hora que a água estiver fervendo mesmo, você vai pegar e jogar o macarrão. Bom, a nossa água está fervendo, vamos cozinhar o nosso macarrão. Qual que é o tempo de cocção do macarrão? Olha na embalagem. Na embalagem ele vai dar o tempo de cocção do macarrão, que ele vai ficar al dente. Então você pega, dá uma dobradinha aqui, solta ele aqui na panela e agora ele vai começar a descer. Na hora que ele começar a cozinhar aqui, você não precisa ficar abaixando ele, ele vai começar a descer automaticamente. O macarrão está cozido, o bacon está fritando. Eu pus duas panelas aqui, porque o meu sogro não come pimenta do reino, então a gente tem que fazer um sem pimenta do reino. Na hora que o seu bacon está fritando, desliga a panela, pega o seu macarrão com o escorredor mesmo, com o pregador mesmo, e joga ele direto na frigideira. Se cair um pouco d'água aqui, está ótimo. Joga o macarrão. Aí agora com o macarrão quente, pega o seu molho e joga o seu molho aqui no macarrão e vai mexendo. Fogo desligado. Seu ovo vai cozinhar com o calor do macarrão. Se você deixar o fogo ligado, ele vai virar um ovo mexido. Então desliga o fogo e joga. Você só vai cozinhar com o calor residual do macarrão. Esse aqui é o nosso carbonara finalizado, molho bem consistente. Se vocês gostaram da receita, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal que é muito importante. Faz essa receita porque é uma receita bem tradicional, vocês vão gostar, é fácil de fazer. Obrigadão por ter assistido aqui. A gente já tomou muito vinho aqui. Mas brigadão por ter assistido e até a próxima.